Fala galera, eu sou o Erlinho Quando a noite cai, ela se cobra numa escuridão impenetrável O ar se contamina De repente, a vida tem um novo significado Com sua cabeleira de mauzonel Olha a cabeleira com o Zezé Sou na peleia Que cara puta Olha a cabeleira com o Zezé Sou na peleia Com uma quantidade de mana acumulada Zezé sumona a tua mãe Com uma quantidade de mana acumulada Zezé acumula a tua mãe Olha a cabeleira com o Zezé Sou na peleia Que cara puta Olha a cabeleira com o Zezé Sou na peleia Será que ele é? Ele é que vem Será que ele é? Emoclói 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 Obrigado.